Olá meus amores, hoje eu venho trazendo um chá especial para você que está ansioso e sofre com ansiedade você que está estressado, nervoso, angustiado, com dor no peito, que não consegue dormir, está muito tenso está precisando de um calmante natural? Este é um calmante natural que regula o seu sono, regula o seu organismo regula a sua flora intestinal, regula o seu intestino, é diurético, não deixa a sua pressão arterial subir e regula também os seus batimentos cardíacos, você que tem arritmia é um excelente chá natural para você em vez de tomar remédios fortes, toma este chá para controlar os seus batimentos cardíacos você que está no coração crescido ou está crescendo, este chá é indicado para você porque ele regula todo o seu coração todo o seu corpo, fortalece o seu coração, fortalece o intestino, fortalece o seu sangue você que tem colesterol alto, também regula o seu colesterol, equilibra o seu colesterol faz o bom aumentar e o que está ruim diminuir, é um excelente chá natural é um remédio simples, natural, você tomando direitinho, apenas duas vezes ao dia vou ensinar como você vai fazer e os horários que você vai tomar você vai ter um resultado excelente no seu corpo folha de maracujá, para quem não conhece o pé de maracujá, o pé de maracujá é esse aqui e pode ser tanto do maracujá amarelo como do maracujá vermelho é só as folhas que você vai usar para fazer o seu chá chá das folhas de maracujá vai colocar cerca de 400 ml de água para ferir aqui tem 500 ml, você pode colocar uns 400 ml não tem problema se colocar 500 ml não, ficar mais líquido não não tem problema nenhum, tá bom? você pode tomar até meio litro desse chá de uma vez tendo uma folha só, você vai usar apenas uma folha, se a sua folha estiver assim, uma folha se a sua folha estiver assim, uma folha, se quer maior um pouquinho, uma folha também se a sua folha estiver menor, você pega duas, se for duas, vou ter essa manhazinha assim, tá vendo? você pega duas, tá? se for muito pequenininha, você coloca três então do jeito que dá uma vez, eu vou dizer, esse tamanho é suficiente para uma xícara de chá ou seja, você vai gastar duas folhas do pé de maracujá no dia, tá bom? vou colocar agora para ferver junto, porque ela está verde se você vai usar desidratado, tem folhas de maracujá desidratada e nós puros naturais se você vai usar, aí você vai colocar depois que a água ferver e vai colocar, no caso, uma folhasinha de chá da folha desidratada porque são muitas folhas para dar aquele pontinho ali desidratado aqui, comer verde, é uma folha só, tá bom? então, vou colocar para ferver, daqui a pouquinho eu volto assim que ferveu, vou deixar ferver cinco minutinhos ferveu cinco minutinhos, você desliga o fogão do seu fogão ou a sua chameira elétrica e deixa esfriar então, assim que esfriar agora, eu volto com você assim que você vê que o seu chá já ficou morninho você já pode tomar você vai tomar uma xícara duas vezes ao dia uma xícara após o almoço e uma xícara ao deitar todos os dias, quando você for dormir, você vai tomar uma xícara de chá mas você vai continuar a tomar essas suas xícaras durante 30 dias seguidos sem parar, todos os dias, 30 dias quando vencer os 30 dias, você gostou? se o tipo está bem, não precisa mais da sua xícara aí você vai tomar uma xícara somente ao deitar pode ser para sempre uma xícara das suas de maracujá não vai te fazer mal, ou pelo contrário vai te trazer vários benefícios não só esse, são vários benefícios vai equilibrar a sua pressão arterial não vai deixar você engordar esse chá não deixa você engordar porque ele equilibra todo o seu intestino, seu aparelho intestinal é uma bênção esse chá é bom para a pele, é bom para o cabelo, é bom para os olhos então vai ser uma bênção, vai trazer vários benefícios para o corpo não precisa ter medo, após 30 dias, pode continuar tomando uma vez ao dia vai ser uma bênção para você, tá bom? tá aí então a minha dica de hoje para você chá das folhas de maracujá e você que é diabético, tanto pode tomar o chá como pode tomar essa farinha assim do jeito que eu explico nesse vídeo aqui vou deixar na descrição para você que é excelente para quem tem diabetes é a casca do maracujá eu ensino como fazer a farinha no vídeo, tá bom? é uma bênção também então tá aí a minha dica para você maracujá, se você não tem em casa, plante o pezinho rapidinho cresce muito obrigada pelo carinho muito obrigada por ter assistido mais todos os meus vídeos espero que você tenha gostado do vídeo hoje fique com Deus beijos tchau, tchau 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 tchau